Fala galera, tudo bem? Professor Chovem de novo na área, hoje para trabalhar com PH e POH no Enem. Se liga então que eu vou passar um bisu massa para você não errar isso aqui na prova do Enem, beleza? Bora lá então! Bom, na aula de hoje então nós vamos falar sobre PH e POH, tá ok? Vamos entender então os conceitos, como é calculado e vir uma questãozinha bem rápida para você ver como é que isso vai ser cobrado na sua prova, tá bom? No Enem. Vamos lá então! PH, qual que é o significado da sigla PH? Potencial hidrogênio único. Mas o conceito de PH é a medida da concentração em mol por litro dos íons cátions H3O+. A gente pode chamar eles de hidrônio ou hidroxônio, tá ok? O que você precisa saber sobre o PH? O PH pode ser calculado de duas maneiras que tem estreita relação, é claro. A primeira é, PH é igual a menos log da concentração de H3O+. Ok? Essa é a primeira forma. Alterando, brincando aí com a matemática, a gente pode também calcular aqui 10 elevado ao PH negativo é igual à concentração de H3O+. Se eu quiser fazer esse valor inverso ou brincar com essa questão do expoente. Então para calcular PH é só isso, basta eu fazer esse cálculo que eu vou ter noção desse valor. Só para que você entenda, a gente vai comentar sobre isso aqui mais embaixo, o valor de PH pode variar de 0 a 14, tá bom? A gente vai entender isso agorinha. O PH vai medir a concentração de íons ânion hidroxônio, tá? Que é o OH. Então para calcular é o mesmo esquema, só que ao invés de você colocar a concentração de H3O+, você vai colocar de OH-. Então o POH é igual a menos log da concentração de OH-. E a mesma brincadeirinha com a fórmula, 10 elevado ao POH negativo é igual à concentração de OH-. Bem fácil, né? Agora, lembra que no início eu falei que PH varia de 0 a 14, o POH também vai variar. Agora, como chegaram nesses valores, né? Isso foi baseado na autoprotonização da água, as concentrações dos íons formados, né? Depois a gente pode até comentar sobre isso em outro vídeo. Então a gente sabe que a concentração dos íons H⁺ na autoionização da água é 10 elevado a menos 7 mol por litro. De OH-, 10 a menos 7 mol por litro. Então quando eu meço o pH da água e o POH dela, eu sempre vou achar pH 7 e POH 7 também, tá? Da água pura. E aí quando eu somo o pH da água mais o POH, eu chego no valor de 14. É onde até eu deduzo essa fórmula. pH mais POH é igual a 14. É de onde vem também a explicação do porquê dessa escala. de variar de 0 a 14. De 0 até 14. Tudo bem? Então pH e POH é só isso. Bem simples. Se cair na sua prova do Enem, você vai matar. Eu tenho certeza. Agora toma cuidado com o seguinte. Às vezes o Enem pode te dar o valor de pH e te perguntar algo sobre o POH. Então fica ligado nessa formulazinha aqui, tá? Se ele te der o pH e perguntar o POH, é só jogar aqui na fórmula e calcular esse POH e matar a questão. Bom, vamos interpretar agora pH e POH? Toma bastante cuidado. Sempre quando o seu pH ou POH dê 7, toda vez que você achar esse valor de 7, você está considerando então uma solução neutra. Essa solução está no estado neutro. Agora toma cuidado. Vamos lá. Bom, então vamos aprender como é que a gente interpreta esses valores de pH e POH. Então lembre-se, você pode calcular tanto o potencial hidrogênio ônico quando o potencial hidroxiliônico. Então vamos lá então. Quando você calcular o pH, toda vez que você achar um valor menor do que 7, você está tendo. Então você possui uma solução ácida. Agora, quando você possui um valor de pH maior do que 7, você possui uma solução básica. Simples assim. 7, valor 7 central, é neutro. Tanto para pH quanto para POH, tá ok? Eu tenho então uma solução neutra. Agora dá uma ligadinha aqui no esquema que eu fiz para vocês. Quando você calcular o POH, a interpretação em relação ao ácido e à base é o contrário. Por quê? Aqui você está considerando os íons OH-. Então se você tiver um POH maior do que 7, a sua solução é considerada uma solução ácida. Se esse POH foi menor do que 7, sua solução é uma solução básica. Essa contrariedade acontece por conta da referência. Aqui eu estou trabalhando com a concentração de íons H+. Aqui eu estou trabalhando com a concentração de íons OH-. Ok? Bora lá, galera. Para fechar então essa questão de pH e POH no Enem, vamos dar uma olhadinha aqui em um detalhe importante. Às vezes o exercício pode não te dar a concentração de H3O+, ou de OH-. Mas tem caminhos para que a gente possa descobrir ela. Por exemplo, às vezes o exercício te dá a informação da constante de ionização e a massa molar do composto em questão. Se você tiver essas informações, pela lei da diluição de Ossford, você consegue calcular o grau de ionização desse composto. Possuindo o grau de ionização, você acha a constante, ou melhor dizendo, acha a concentração de H3O+, ou a concentração de OH-. Então, só para que você entenda, a lei da diluição de Ossford é constante de ionização é igual ao grau de ionização elevado ao quadrado vezes a massa molar do composto. A partir dessa fórmula, você descobre o grau de ionização e aplica nessas segundas equações aqui. Aqui vai depender agora da substância que você vai estar trabalhando. Você tem um caráter mais ácido, tem um caráter mais básico. Tudo bem? Sabendo isso aqui, pessoal, não tem questão que vai te parar. Você vai arrebentar no Enem. Caiu PH e POH, você vai conseguir acertar. Vamos agora para o exercício? Deixa eu fazer um exemplo para vocês. Vamos lá então, pessoal. O exercício fala assim. Cinco indústrias de ramos diferentes foram instaladas ao longo do curso de um rio. O descarte dos efluentes dessas indústrias acarreta impacto na qualidade de suas águas. O PH foi determinado em diferentes pontos desse rio a 25 graus Celsius. Presta atenção, ele está falando do PH. E os resultados são apresentados no quadro. Aí ele te deu um quadro com várias informações e aí ele pergunta para você. A indústria que descarta um efluente com características básicas é a... Vamos lá, vou reproduzir o quadro para você e a gente vai trabalhar junto aqui. Bom, pessoal, reproduzi aqui um esboço do quadro com as mesmas informações. Então o exercício quer saber qual dessas indústrias está descartando, então está tendo um descarte com características básicas. Bom, basta a gente olhar. Se o exercício falou do PH, a gente sabe que o valor de PH acima de 7 tem características básicas. Então é ele que eu vou buscar. Aqui, abaixo de 7. Essa indústria, então, não tem descarte básico. Aqui também, abaixo de 7. Também não tem descarte básico. Opa, aqui a gente já vê um 7,5. Isso daqui é maior que 7. Portanto, aqui eu enxergo, então, características básicas. Vamos lá? O que está falando no meu quadrinho? Que esse descarte foi feito entre a segunda e a terceira indústria. Portanto, quem está descartando reagente com características básicas é a segunda empresa. Está ok? Alternativa, letra B. Pessoal, foi isso, então. Aula de PH e POH no Enem. Assiste aí, confere essa aula, indica para a galera, curte, comenta, tira suas dúvidas, acessa os nossos textos. Aproveita e ativa as notificações porque a gente vai mandar muita novidade para você até o Enem. Está ok? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, estamos juntos.